Bandida Dizia estar apaixonada, louca e alucinada pelo meu amor Ao descobrir que sou um moço pobre, simplesmente você me abandonou Ao descobrir que sou um moço pobre, simplesmente você me abandonou Bandida, bandida, bandida é o que você é Bandida, bandida, bandida é o que você é Bandida, bandida, bandida é o que você é Bandida, bandida, bandida é você mulher É como diz o velho ditado, que aqui se faz, aqui tem que pagar Vai namorar ricos e bonitos, mas é como um pobre que vai casar Vai namorar ricos e bonitos, mas é como um pobre que vai casar Bandida, bandida, bandida é o que você é Bandida, bandida, bandida é você mulher Bandida, bandida é você mulher Bandida, bandida é você mulher